Senadora Rose, um balanço da CMO, hoje é sua última reunião na CMO? É a última sessão que a gente preside, é o último relatório, é o último projeto de lei também a ser votado. É um ano muito difícil, né? O Brasil passou por muitas intempéries, muito contratempo, mas enfim, o orçamento funcionou adequadamente para não deixar desabastecido nenhum setor e hoje nós votamos também o recurso para que os agricultores desse país possam plantar. Precisam desse crédito, precisam desse recurso e a comissão mais uma vez cumpriu seu papel. Foi muito bom trabalhar, a gente aprende, né? Nós estamos um país com inflação, temos um recurso que é uma receita inflacionária, então ela tem que ter destino e servir o país, já que vem com o sacrifício do povo brasileiro. A comissão funcionou bem e todos os parlamentares que aqui tiveram cumpriram seu papel. Senadora, entra em votação hoje no plenário o projeto sobre alienação parental. O que muda com esse projeto? Olha, esse é um assunto muito complexo de ser debatido, né? Nós achamos que restabelece os paradigmas com os quais precisa ser tratado essa relação e que, na verdade, tantas emendas quanto chegaram lá, mostram que não terá consenso, inclusive na hora da votação. Mas vamos tentar fazer com que essa relação estabelecida em lei, ela traga mais clarividência e, o mais importante, traga a coerência no tratamento necessário para essa relação neoparental. Muito obrigada, senadora. Agradeço. Obrigada, viu?